Oi pessoal, tudo bem com vocês? Canal Tecnologia, Música e Curiosidades, hoje com um vídeo diferente. Eu gostaria de trazer para vocês essa Bíblia para estar mostrando para vocês, porque essa Bíblia tem dois diferenciais que chamam a atenção dos leitores, dos amantes da Palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma Bíblia para simples leitura, não é uma Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia que vai ajudar muito, principalmente quem tem problema de vista, porque ela traz essas letras ultra gigante. Então é uma Bíblia que traz uma letra bastante confortável para leitura, e ela tem a versão King James 1611, versão de luxo. Então é uma Bíblia bastante interessante para você que gosta de estudar a Palavra de Deus. Vou mostrar um pouquinho da lombada dela, que traz esse nome, Bíblia King James. Ela é uma Bíblia produzida pela BV Book. Ela vem nessa capa, traz aqui algumas informações sobre a Bíblia. Diz o seguinte, que a Bíblia King James, de 1611, é descrita como uma das publicações mais importantes da história. O rei James, da Inglaterra, reuniu os maiores estudiosos, religiosos e linguistas para uma nova tradução da Bíblia, a fim de estabelecer a tradução mais precisa, mais digna até hoje. Então essa é uma tradução bastante famosa, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos também. É uma tradução bastante aceita e eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho dessa Bíblia. Não é uma Bíblia de estudo, ela vem nesse encarte aqui, nessa luva. É uma Bíblia apenas para você levar para a igreja. E ela traz essa luva, temos aqui algumas informações, mas o que de fato importa é a Bíblia em si. Na sua capa, ela vem com essa roseta aqui em alto relevo, traz aqui o trigo e o nome Bíblia King James, 1611. Temos uma capa, uma espécie de PU, não é couro, mas é bastante confortável, flexível e temos visto que é um trabalho bastante bom. Temos essa contracapa aqui, papel, espécie de papel cartão e aqui presenteada A por data também, registro e casamento. Aqui temos acontecimentos importantes. Anotações aqui, para você anotar o que você gostaria de anotar. E mais uma vez, Bíblia King James Fiel, 1611. Mais uma vez aqui, dando alusão à letra Ultra Gigante, BB Book, Bíblias Roma. E aqui nós temos a famosa ficha catalográfica. Bíblia King James Fiel, 1611, Ultra Gigante, Luxo, Copyright, 2018, por BV, Filmes Editora. Todos os direitos reservados, direitos internacionais reservados. Publicações conjunta com Roman Bible Publish. Temos aqui a famosa ficha catalográfica. Diz aqui que é permitida a reprodução de qualquer parte da Bíblia King James, 1611, nos âmbitos escrito, visual, eletrônico ou áudio, desde que claramente indique a fonte cuja citação não exceda um capítulo completo ou mais de 500 versículos ou 25%. Então, nós temos aqui o prefácio à edição brasileira. Temos aqui ao leitor da BKJ. Conselho consultivo. Temos aqui o site para você falar com a BV Book. E aqui o índice do Antigo e do Novo Testamento. É uma Bíblia que não é de estudo, é apenas para a leitura, para você levar para a igreja. É a leitura perfeita, é a leitura confortável. Claro, com o contexto da BKJ, fica tudo muito melhor. Nós temos aqui o primeiro livro de Gênesis. Você pode ver que a leitura é bastante confortável. No princípio, é o que o Deus, os céus e a terra. Vamos folhear um pouquinho aqui. Não tem nada de diferente, a não ser esses pequenos quadradinhos informando algumas questões sobre alguns versículos. Como temos esse aqui, em Levítico 21. Fala um pouquinho sobre o versículo 20 de Levítico 21. Pedras quebradas. Isso é interpretado de várias formas. Alguns dizem que o que significa o homem que não tem testículo, ou apenas um outro. Que os testículos já são quebrados, ou manchados, ou são inchados. Então, algumas curiosidades. Em algum lugar ou outro, vem um quadradinho como esse, para estar informando para vocês. Alguma curiosidade. Mas, não são em todos os lugares que tem. E apenas em alguns momentos você vai encontrar. E a Bíblia, para que você possa levar para a igreja, você que tem dificuldade com a leitura, você pode estar adquirindo uma Bíblia como essa, que você vai ter uma leitura muito proveitosa. Para você entender um pouco sobre a versão, eu vou ler o Salmo 23, que é um Salmo bastante conhecido. Como você já tem conhecimento, você vai perceber o que diz o Salmo 23, nessa versão da King James 1611. Então, nós vamos passar um pouquinho para frente. Hoje, vamos chegar ao Novo Testamento, o livro de Mateus. E aí, então, você tem a possibilidade de adquirir uma Bíblia que vai facilitar a sua leitura. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários a sua dúvida. Deixe um like para estar ajudando aí na divulgação do canal. E no finalzinho da Bíblia, termina aqui com o Apocalipse. Simplesmente não tem nenhum auxílio, nem nada nesse sentido. Apenas termina com a contracapa. Finalmente, com a capa aqui, o mesmo estilo do início, termina no fim com essa espécie de roseta. Eu não sei o nome, você se souber o nome aí, deixa nos comentários, nos ajuda aí. Ela vem também com marca página. Vem com vermelho e vem com o preto. Está aqui o preto. O vermelho está aqui. Vai ajudar você a marcar os seus versículos. É uma Bíblia leve. Dá para você pegar com a sua mão, levar para a igreja. E desfrutar de uma boa leitura na hora do culto ou na hora do seu estudo bíblico. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Se você quiser que a gente faça um vídeo sobre a Bíblia King James de Estudo, você pode estar deixando aí nos comentários que nós vamos trazer para você a Bíblia King James de Estudo 1611. Temos ela, podemos trazer também para você as curiosidades e o que a Bíblia traz no seu contexto, as suas curiosidades, assim propriamente dito. Então, valeu. Grande abraço. Fui. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.